Olá amigos do canal nas pegadas da história vamos para mais um vídeo hoje em O Cangaço em Notícias vamos aí ver mais curiosidades encontradas ali na Grota de Angico lá onde se deu o combate onde Lampião foi exterminado juntamente com outros cangaceiros no vídeo passado nós vimos aí segundo a imprensa as fotos que estavam no bolso de Lampião no dia da sua morte e você pode ver esse vídeo aí no nosso canal tá bom foi na semana passada vou deixar o link aqui na descrição eu falava no vídeo passado nós iríamos ver hoje o frasco que foi encontrado também ali com Lampião segundo a imprensa da época que continha veneno nós vimos na semana passada o jornal aqui a noite de 6 de agosto do ano de 1938 alguns dias depois da morte de Lampião nós vimos aqui as imagens né no vídeo passado as fotos foram encontradas no bolso de Lampião mas nós vimos também que que um veneno desconhecido e fulminante então isso aqui foi no dia 6 tá certo essa manchete saiu no dia 6 essa notícia mas os jornais continuaram falando sobre isso que no dia 7 aqui ele vai falar ainda sobre esse veneno violento como micróbrio do tétano e aqui ele vai falar das experiências que fizeram aqui as cobaias eles colocaram o veneno né o que tava no frasco e Lampião carregava e aqui eles vão ver que a experiência com as cobaias com as cobaias que o veneno foi muito eficaz logo as cobaias ao serem aplicado o veneno as cobaias morreram também aqui ainda continua falando no dia 7 também no outro dia a violento como micróbio né aqui é a capa daquela reportagem que eu mostrei para vocês agora as reações determinada por causa do terrível veneno encontrado em poder de Lampião 4 gramas para matar um homem tóxico vegetal e até então desconhecido aqui ele mostra a foto de um coiteiro segundo a reportagem aqui as experiências né com o veneno e mais algumas fotos aqui com relação ao cangace então vamos ver aqui a reportagem que no dia 6 aquela reportagem da capa principal que nós vimos diz assim o corpo da matéria veneno desconhecido e fulminante Lampião era permanentemente torturado por uma obsessão não caí prisioneiro nas mãos das forças que o perseguiam os macacos não me agarram vivo afirmava o terror do nordeste aos seus cabras Lampião é mais fácil ser estraçalhado que preso com vida disse as autoridades e a imprensa era um dos seus homens né caibras feito prisioneiro corria com insistência que Lampião sempre carregava consigo um veneno disposto a utilizá-lo quando se visse irremediavelmente perdido e esse veneno foi efetivamente encontrado em seu poder pelos policiais do capitão bezerra o terrível cangaceiro não tivera talvez tempo de ingeri-lo tal for a surpresa e impetuosidade do ataque então eles dizem aqui que Lampião carregava esse frasco se por acaso ele fosse dominado pela polícia ele tomaria esse veneno ele não permitiria ser levado preso pelo que a imprensa narra aqui esse era o objetivo principal de Lampião não se deixar ser preso pela polícia e por isso carregava esse frasco para tomar e não dar vitória às forças policiais ele mesmo tiraria sua vida continua falando que o veneno é desconhecido o tóxico encontrado com Lampião foi nos remetido pelos nossos enviados especiais às caatingas que foram teatro do extermínio do bando sanguinário é um pó amarelo o senhor Epitácio Timbaúba da Silva chefe do gabinete de pesquisas científicas da polícia civil e o perito Antônio Carlos Vila Nova seu jovem mas competente auxiliar tomaram gentilmente a si por solicitação do A Noite o encargo de analisar o pó amarelo engraçado que a imprensa teve acesso a esse veneno foi remetido para o jornal A Noite e lá eles mandaram fazer as experiências com esse pó depois de submetê-lo às reações da rotina verificaram tratar-se de uma substância amarelada amorfa do sabor amargo insolúvel na água fria e quente e bem assim no álcool concentrado pouco solúvel no éter e no clorofórmio e bastante solúvel no tetracloreto de carbono tem ponto de fusão acima de 334 graus Celsius e transformada em cloridrato respondeu positivamente as reações de Bolchard e aqui é um nome muito complicado eu acho que é Dragendorf é assim um alcalóido cuja identificação depende de várias pesquisas de laboratório que estão sendo procedidas Lampião teria tido certamente morte fulminante a ingestão do pó amarelo um miligrama desse pó dissolvido em soro fisiológico foi injetado numa cobaia no gabinete de pesquisas científicas em menos de um minuto depois da injeção o animalzinho era sacudido por esparmos violentíssimos contorcia-se e guinchava desesperadamente e ficava completamente cego a cobaia pesava 250 gramas e isto quer dizer que proporcionalmente menos de um quarto de grama teria produzido os mesmos efeitos num homem adulto de cerca de 60 quilogramas de peso portanto considerando-se que era de aproximadamente 5 gramas o conteúdo do tubo de pó amarelo Lampião tomando o todo morreria mais que fulminantemente o veneno é desconhecido como dissemos e tem uma ação fisiológica acentuada o que se sabe apenas é que é de origem vegetal produto de uma raiz ou planta qualquer das catingas então nós podemos ver aqui as experiências feitas com aquele frasco e era realmente muito mortífero e Lampião carregava consigo em caso de uma emergência aqui nós podemos ver mais uma curiosidade do tempo do cangaço e que foi encontrado ali com Virgulino Ferreira logo após a sua morte aqui onde era a barraca que Lampião estava segundo a reportagem da época e que nós podemos ver aqui essas curiosidades se você gostou desse vídeo por favor deixe o seu like compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário aí o que é que você acha de tudo isso que foi achado ali juntamente com o Virgulino segundo a imprensa da época né sempre dizendo que nós aqui não estamos afirmando nada estamos lendo somente as reportagens aquilo que a imprensa divulgou então você comente o que você acha porque realmente Lampião carregava esse vidro de veneno com ele e se realmente estava com ele né deixa aí a sua opinião vamos ficando por aqui até o nosso próximo vídeo se Deus assim nos permitir e se você ainda não é inscrito no nosso canal por favor se inscreva aí tá bom tchau gente Tchau 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 Amém. Amém.